Ele tá de volta, né? O CDB de 400% de CDI voltou a ser disponibilizado para os novos clientes e você que já tem conta na XP também vai ter acesso a esse investimento. Mas da mesma forma que antes, você vai ter que atender aqui alguns requisitos, mas é bem simples, eu vou estar te ajudando aqui nesse passo a passo. Pra quem ainda não conhece esse título, né? O CDB 400% de CDI da XP, ele é um título promocional que a XP disponibilizou pra atrair aqui novos investidores. Ele tem liquidez diária e é uma ótima oportunidade pra quem tá começando a investir, porque já vai garantir uma alta rentabilidade no seu primeiro investimento. Mas antes de falar todas as características aqui desse investimento e como você pode investir nele, eu quero te convidar a fazer parte aqui do nosso canal, né? Da nossa comunidade de investimentos, se inscrevendo no canal e tendo acesso aqui a vídeos semanais que vão te ajudar a investir melhor o seu dinheiro. E ao final desse vídeo, se esse conteúdo ele te ajudou, ele te agregou em algo, o que eu te peço é que você também deixe o seu gostei. E pra você que já faz parte da nossa comunidade, já deixa o like aqui bem no início do vídeo mesmo, porque isso ajuda a nossa comunidade a continuar crescendo e ajuda o canal também cada vez mais. Como eu falei, esse CDB de 400% de CDI, ele é um título promocional, mas diferente do que geralmente acontece em títulos promocionais, que só ficam disponíveis aqui pra novos clientes, a XP mudou e também disponibilizou esse título pra quem já investe com a XP, já tem uma carteira de investimentos com a XP. Indo direto aqui pras características desse título, ele é um CDB, Certificado de Depósito Bancário, e aqui basicamente, pra você que tá iniciando, você tá emprestando dinheiro pro banco e o banco vai te pagar juros, porque ele tá pegando ali o seu dinheiro, então ele vai te pagar um juros aí mensal por pegar o seu dinheiro emprestado. E esse título em especial, ele rende aqui 4 vezes mais do que os títulos de liquidez diária, que normalmente a gente rende aqui, a gente encontra ele rendendo 100% de CDI, o que mostra o quão atrativo esse título é. Pra vocês terem uma ideia, se esse título tivesse prazo de validade de 12 meses, ele teria uma rentabilidade que bruta de 54,6% ao ano, mas por ser um título promocional com uma alta rentabilidade, o prazo de vencimento dele é somente aqui de 30 dias. E nesse período, ele vai ter uma rentabilidade bruta de 3,69% ao mês, o que é totalmente diferente dos títulos disponíveis aí no mercado, que rende 100% de CDI. Esses títulos, eles vão te garantir uma rentabilidade bruta de 1% ao mês. É importante lembrar, se você tem interesse nesse tipo de investimento, nesse CDB em específico, você vai ter até o dia 28 de abril pra investir nesse título pelo convite, né, ou distribuir aí os seus convites. Mas a XP, ela já prorrogou esse título anteriormente, e ele vem desde outubro, né, na verdade, mas agora ele ficou um tempo fora, mas agora ele voltou pra plataforma. Então, é mais uma oportunidade pra quem ainda não conseguiu aproveitar das outras vezes. Pra poder investir nesse título, você vai ter que receber aqui o convite de alguém que já tenha conta na XP Investimentos. Mas se você não conhece ninguém, fica tranquilo, que eu vou te dar, né, uma solução pra isso. Se você quer o link pra investir, ter acesso a esse CDB promocional, é só você me falar aqui nos comentários que eu vou estar enviando o meu link pra você, ou do link, né, de alguém aqui da nossa comunidade. Assim que você conseguir abrir a sua conta e ter acesso, pra ter acesso, né, a esse CDB de 400% do CDB da XP Investimentos. Mas, Alex, é só abrir a conta pelo link de investimentos que esse CDB de 400% vai estar disponível aqui pra mim. Não, você vai ter que fazer um depósito aqui, né, de no mínimo aí 3 mil reais, e aguardar até que esse título, ele seja disponibilizado pra você. Você não precisa aqui investir o seu dinheiro. Você vai precisar somente depositar o seu dinheiro na conta, né, da XP Investimentos. E uma observação aqui é que você tem que depositar na conta da XP Investimentos, não no banco digital, né, porque agora a XP também tem um banco digital. Então você só vai ser habilitado pra essa promoção se você depositar na XP Investimentos. Outro ponto importante também é que, por ser um título promocional, ele só está disponível pelo link de acesso. Caso você não tenha conta na XP Investimentos, nem na corretora Rico. Então, tem que considerar aqui que você não pode ter conta tanto na XP nem na Rico, porque elas, as duas, né, empresas aqui são do mesmo grupo. E caso você faça o depósito, e mesmo atendendo esses requisitos, o CDB da XP não apareça pra você, é só você entrar em contato com o chat ou no telefone que eu vou estar deixando aqui na descrição e falar com o atendente, né. Eles vão estar solucionando esse problema aqui pra você. Beleza, Alex, e pra mim que já tenho conta na XP Investimentos ou na corretora Rico. E eu quero aproveitar dessa oportunidade, né. O que eu tenho que fazer? A única forma é convidando pessoas, criando aqui os seus próprios links. E pra fazer isso, você vai clicar ali em ver perfil diretamente pelo seu aplicativo da XP. Não pode ser pelo aplicativo da Rico. E depois de você entrar no seu perfil, você vai ver ali embaixo, né, Indique a XP e ganhe benefícios. Agora é simplesmente você convidar seus amigos, né, criando aí vários links. Você pode indicar várias pessoas, mas você precisa que pelo menos três delas abram a conta e deposite ali três mil reais pra habilitar esse CDB. Então, você precisa que essas três pessoas façam esse investimento pra depois esse título ser disponibilizado pra você. Se você não tem quem indicar, como eu fiz nos outros vídeos, é só você me chamar aqui nos comentários, me pedir uma ajuda, né. Ou também me chamar no Instagram, que eu vou estar deixando ele aqui na descrição do vídeo. Que eu vou pegar os seus links e vou mandar, né, pro pessoal que precisar, que me pedir aqui nos comentários da nossa comunidade. Eu não sei o porquê, mas o YouTube, ele não permite que vocês fiquem enviando os links aqui nos próprios comentários. Ou é um erro meu que eu não sei fazer. Mas lá pelo Instagram eu vou conseguir pegar esses links de vocês e vou compartilhar. Eu vou copiar lá e compartilhar aqui nos comentários com quem precisar. Pra quem já tem conta no XP, essa é a única forma de conseguir investir nesse CDB promocional. E ainda tem outro benefício aqui, né, que se você conseguir, além de três pessoas, você conseguir indicar seis pessoas e essas seis pessoas investirem aí três mil reais, você vai ser liberado pra você investir duas vezes nesse CDB de 400% de CDI. Então, além de poder investir três mil reais, você vai poder investir aqui seis mil reais nesse título. Galera, esse título, ele tem liquidez diária, mas se você decidir investir nele, eu pessoalmente não recomendo vocês a retirarem antes do prazo de vencimento. Porque vocês vão ter aqui, né, a cobrança do IOF, o Imposto Sobre Operação Financeira, que é cobrado caso você retire qualquer investimento da renda fixa antes de 30 dias. E após o trigésimo dia, ele vai ser zerado. Ou seja, no vencimento desse título, você não vai ter aqui nenhuma cobrança do IOF. Mas por ser um título de renda fixa, você ainda vai ter a cobrança aqui do Imposto de Renda sobre os seus rendimentos, que pra esse período, né, de 30 dias, vai ser de 22,5%. E aqui eu vou deixar uma simulação pra vocês quanto renderia aí os três mil reais investidos por 30 dias nesse título. Porque mesmo com a cobrança, né, do Imposto de Renda, esse título, ele ainda é atrativo após 30 dias. Você vai ter um retorno aqui de 91 reais e 51 centavos líquidos. Ou seja, você investindo 3 mil reais, você depois, né, de 30 dias, vai retornar pra você líquido, que já descontando os impostos, 91 reais e 51 centavos. Nossa, Alex, mas é pouco. Sim, galera, eu não discordo de vocês, não. Então, se você tivesse aqui, né, mais em consideração, né, se você tivesse investido em um CDB de 100% de CDI, você teria aí, né, um retorno próximo a 26 reais e 53 centavos líquidos. Então, é sim, né, uma rentabilidade bem alta, se você comparar aqui com CDB de liquidez diária, que tem 100% do CDI. Galera, esse vídeo foi um vídeo bem rápido, somente pra mostrar pra vocês essa oportunidade. Mas, eu quero que vocês me falem aqui nos comentários, você vai investir nesse CDB de 400% de CDI da XP? Ou você já conseguiu aproveitar essa oportunidade antes aqui, em algum vídeo passado? E o que você achou, né, desse título? Eu quero saber a opinião de vocês. E se você precisar de ajuda, é só você me chamar aqui nos comentários ou me chamar lá no Instagram. Meu Instagram vai estar aqui na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado por acompanhar o canal e até o próximo vídeo.